Oi, gente! Essa é a aula 4 do mini curso de Photoshop. A gente vai falar das ferramentas de criação. Não esquece de curtir o vídeo. Bom, então, as ferramentas de criação básicas vão ser o pincel, o carimbo, né? São aquelas ferramentas que a gente usa mais e com elas você consegue fazer uma porção de coisas. Então, o pincel, para começar. Pincel é vida, gente. Vocês vão entender isso. Vocês estão vendo esse íconezinho aqui, o brush, né? Na hora que eu clico no pincel, lembra que eu comentei que essa aba aqui de cima, ela traz as configurações, né? Então, aqui é o número, ou seja, o tamanho do meu pincel. Se eu apertar essa setinha que eu apertei aqui, vocês vão ver tudo isso aqui que são as configurações do meu pincel. Então, por exemplo, isso aqui é a forma dele, tá vendo? Então, eu tenho aqui os meus círculos, né? Se eu apertar essa setinha, eu consigo girar a orientação do meu pincel, tá vendo? Eu segurei a setinha e eu girei. Então, a orientação do meu pincel. E aqui eu consigo, tá vendo? Distorcer o formato do meu pincel. E aqui é o tamanho, maior, menor. Uma dica bobinha, tá, gente? Se o seu caps lock tiver apertado, selecionado, o seu pincel some, tá vendo? Apertei, desapertei. Então, isso é uma dica bobinha, mas que muita gente fica, meu Deus, sumiu o meu pincel! Aí eu falo, aperta o caps lock. É isso aí, gente. Bom, então, aqui eu tenho, vocês estão vendo o meu pincel pequenininho, aí, ó, vou aumentando. Então, é isso aqui, tá? O que é a harness? Vocês estão percebendo aqui, gente, que eu tenho um pincel super denso e um pincel bem pouco denso. É o tal redondo, duro, redondo, macio, ou seja, é o maior harness e o menor harness, né? Que é a dureza. Por quê? Porque, às vezes, você quer dar esse efeito esfumaçado. Eu vou ver bem isso com a máscara. Então, aqui nesse meu layer 1, eu vou jogar uma máscara, tá? Deixa eu dar um ctrl z aqui, vou apertar o alt para a minha máscara ser preta. Então, tá. Então, por exemplo, se eu for lá no meu pincel, vamos abrir de novo. E eu quero que ele seja esfumaçado. Deixa eu aumentar para vocês perceberem bem. E aqui, ó, essa parte aqui de baixo, lembra? Tem que estar no branquinho, porque o branquinho é para ver. Se tiver com o preto, é para esconder. Então, tem que estar com o branquinho. Ó, tá vendo? Parece um grafite, tá vendo? Porque ele fica com essa cara de spray mesmo. Se você vier no mais duro, aí já não, tá vendo? Então, essas são as diferenças. E você consegue, tá vendo? Fazer de diversas formas. Você consegue personalizar. Era a palavra que eu estava procurando. Então, tá. Então, ó, o hardness você consegue. Você também consegue. Se você olhar aqui embaixo, tem vários tipos de pincel. Vêm todos com Photoshop? Não vêm todos. Vêm alguns. Mas você consegue ampliar a sua biblioteca de Photoshop. Você, de Photoshop de pincel, você consegue, inclusive, criar pincéis. Tá? Vocês estão vendo aqui, eu tenho alguns ícones. Então, se eu apertar esse ícone, vocês estão vendo? New Brush Preset, para você criar. Então, é um novo pincel. Você tem Get More Brushes. Esse Get More Brushes, que é para você conseguir mais pincéis, na hora que eu apertar, ele vai me levar para a página da Adobe. Então, o próprio Adobe, ele te oferece pincéis. Você dá um sign-in. Aí, se você já é um assinante da Adobe e tem o Photoshop, você vai ter a sua conta. Então, você já vai fazer o sign-in e vai baixar os pincéis que você queira. E existem outras formas também. Você consegue baixar pincéis em sites na internet, que oferecem free. E tem uma forma ainda que é bem fácil de você criar pincel. Como é que você pode fazer? Então, eu abri aqui, eu tinha aberto aquela imagem da aula passada da bicicleta. Tá vendo? Uma forma super fácil, gente. Você vai aqui no Edit. Vocês estão vendo que aqui embaixo está escrito Define Brush Preset, que é definir pincel. Ó, que belezinha. Virou a minha Superbike. Então, eu vou dar um OK. Olha que lindinho o meu pincel. E se eu abrir outros arquivos, ele vai estar lá. Esse meu pincel vai estar lá. Então, eu vim aqui, ó, que veio pequenininha. Aí, eu posso aumentar. Eu posso... Ó, eu quero nessa posição. Tá vendo? E assim vai, gente. Então, o pincel, ele te dá mil e uma possibilidades. E como eu já falei para vocês, ó, a gente consegue baixar na internet pincel de árvore, que é muito legal para você fazer efeitos em arquitetura de planta humanizada. Olha que bacana essa implanta. Tá vendo? Você consegue para fazer em vista. Tem muita coisa legal. E tem efeitos e efeitos. Ah, aqui é o pinheiro, aqui é a elevação. Então, o pincel, ele traz um monte de possibilidades. Aqui, eu usei a máscara, mas você pode também fazer de uma outra forma. Você pode fazer, por exemplo, criar um layer aqui. Então, eu criei um layer. Está um layer vazio, sem nada. O que eu posso fazer com esse layer? Eu venho aqui para ele selecionado. Essa coisa vai confundir a nossa cabeça. Deixa eu deletar. Está vendo? Delete Layer Mask. Pronto. Aí, eu vou vir aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que o meu pincel tenha uma cor. Então, vamos supor que eu vou colocar essa cor, sei lá, eu, burro quando foge. Ó, está vendo? Então, eu vou pintar com a cor que eu selecionei o meu pincel em cima do que já tem. Mas, para isso, eu tenho que ter um layer criado, tá? Então, eu criei o meu layer, faço a alegria que eu quiser, porque daí eu posso colocar uma máscara em cima. Não, peraí, criei layer, volta. Uma máscara em cima deste layer. Eita, vamos apertar o Alt. Está vendo? Aí, eu tampei o que eu fiz até agora. Eu também posso vir com a mascarinha branquinha, inverter aqui para o preto. Estou com o pincel. E, está vendo? Aí, eu apago os pedaços que eu não quero mostrar. Tá? Então, basicamente, o pincel é isso aí. O pincel é uma ferramenta super importante do Photoshop. Aí, a gente tem a ferramenta de carimbo, que é o Plot Stamp, que é esse que está logo embaixo do pincel, que é absolutamente espetacular, tá, gente? O carimbo, para a arquitetura, ele é muito bom, porque ele vai realmente imitar aquela parte da imagem que você quer imitar. Porque, às vezes, acontece... Porque o pincel, ele vai dar uma textura densa. Então, você consegue copiar uma cor, né? Você consegue tampar alguma imagem. Existem algumas outras ferramentas também que você consegue tampar manchinha. Mas o carimbo que ele tem de legal é que ele consegue repetir uma parte da sua imagem. Está vendo? Até mostra aqui no... Você até aumenta a imagem que você tem. Você consegue fazer uma série de coisas. Então, vamos aqui na bike. E eu vou usar o meu carimbo. Para isso, a outra imagem tem que estar rasterizada, tá, gente? Se for uma imagem que você baixou com link... Então, quando você vai aqui no file... Aqui eu dei um pulo à frente, mas só para vocês terem uma ideia. Place link, que é quando você coloca linkada uma imagem e você vai tentar carimbar, ele não aceita, tá? Ele fala que você tem que rasterizar a sua imagem. Aí você vai no layer, clica com o botão da direita e vai estar lá. Aqui não apareceu porque ela já é rasterizada. Mas quando ela não for rasterizada, vai aparecer rasterizar imagem. Aí o carimbo funciona. Então, estou lá com o meu carimbinho, maravilha. Eu quero que essa bicicleta tenha dois bancos, tá? Vamos lá. Esse carimbo está muito grande e ele está esfumaçado. O efeito vai ficar esquisito neste caso. Em muitos casos, eu uso esfumaçado, tá? Quando é, sei lá, um pedaço de concreto, alguma coisa meio texturizada, o esfumaçado fica melhor. Porque senão fica com a marca de bolotinha. Mas nesse caso, agora, vai ter que ser o duro, né? O hard. E eu vou diminuir ele um pouquinho também porque está muito grande. Vou pegar o tamanho do banco. Aliás, eu vou fazer até um pouco menor porque eu quero só o banquinho mesmo, tá vendo? Então, tá. Então, peguei o meu carimbo. Como é que eu copio? Eu aperto o alt. Vai aparecer um alvo na hora que eu apertar o alt. Estão vendo? Apertei o alt e apareceu esse alvo aqui. Então, selecionei o meu banco. Olha aqui. Quando eu venho para o lado, eu copiei. E aí, gente, tem que rolar uma arte. Você tem que ver direitinho, bonitinho, onde é que ele vai estar para não ficar estranho. Então, pronto. Tá vendo? Aí, claro. Nossa, ficou bagunçado aqui. Gente, é borrachinha. É muito simples. Você usa máscara, você usa borracha, o que quer que seja. Tá vendo? Vamos pôr a ferramenta de seleção para dar um pouquinho mais de precisão. Tá vendo? Quando eu selecionei aqui, a minha borracha vai atuar só nessa área. Ups, ó. Dá para perceber, gente, pela tonalidade dos pixels. Tá vendo? Eu posso dar também, falei para vocês da opacidade, eu vou dar um pouquinho de transparência, porque assim ela vai atuar mais suavemente. Aí, não vai ficar tão... Ctrl D. Olha que belezinha. Quem é que vai dizer que ela não era originalmente com dois bancos? Então, o carimbo faz isso. O carimbo é muito prático nesse sentido. Você copia e cola pedaços da sua imagem. Ainda dentro do carimbo, se eu segurar aqui, Pattern Stamp Tool, porque aí você consegue criar padrões do mesmo jeito que a gente fez com a bicicleta para o pincel, você vai conseguir... Se eu vier aqui no Edit, você vai conseguir Define Pattern. Esse pattern é para o nosso carimbo. Então, é o padrão que você vai criar, a estampa que você vai criar para o nosso carimbo. Existem estampas que já vêm no Photoshop. Então, quando eu seleciono aqui o meu Plot Stamp, você vê aqui na minha aba que eu tenho uma série de configurações. Além das mesmas do pincel, que é o tamanho, a dureza, etc. e tal, você tem também a opacidade, o fluxo e a textura. Então, aqui já vêm várias texturas, está vendo? Várias. Você consegue, da mesma forma que a gente criou a bicicleta, criar mais, você consegue trazer mais load, load patterns, que é para você carregar, é mais fácil ainda, porque aí você vai onde você tiver esses carimbos de pet, que você pode baixar de qualquer lugar, e você vai carregar aqui na sua biblioteca. Então, ó, e não é só isso, você vai conseguir colocar a sua estampa e você vai conseguir alterar ela também. Está vendo? Coloca a estampa que eu quiser. Nossa, que céu roxo maravilhoso! E aí, eu posso modificar isso também. Eu posso aplicar uma cor, mas isso já é um outro ponto, já é quando a gente ajusta as imagens e ajusta as coisas depois. Mas eu posso vir aqui, escolher qualquer uma dessas imagens. Olha que legal, isso cria uma estampa. Com isso, eu posso aplicar uma máscara. Em cima dessa máscara, eu venho aqui com o meu pincelzinho. Ups, está com o pinheirinho ainda, vai ficar lindo o meu pinheirinho. Está vendo? E aí, eu posso jogar um pouco de transparência. Está vendo? E aí, você vai brincando. Foi demais, tem que ser um pouquinho menos ainda. Está vendo? Você vai brincando. Então, o pincel e o carimbo, eles dão uma série de ferramentas para você trabalhar a sua imagem em qualquer circunstância. Mas, para a arquitetura, é muito interessante. Então, gente, essas são as ferramentas básicas de criação. Existem outras ferramentas mais simples, que são iguais às de qualquer software. Então, se você olhar aqui embaixo, eu tenho um retângulo. Está vendo? Se eu segurar aqui, eu tenho um retângulo, eu tenho um retângulo com os cantos arredondados, eu tenho a elipse. Você vai falar, meu Deus, eu não tenho círculo. Porque a elipse dá na mesma. Se você colocar uma elipse, você pode transformá-la em um círculo. Está vendo? Porque ela é igual em todas as direções. Mas eu posso fazer assim, ela pode virar uma elipse. Então, é isso. Aqui do lado, vocês estão vendo que eu tenho todas as propriedades desta minha elipse. Então, eu posso transformá-la em linha tracejada, em linha cheia. Eu posso aumentar o tamanho dela. Eu posso aumentar os pixels. Ela vai ficar mais grossa. Está vendo? Ficou grossa demais. Mas aqui, eu tenho todas as propriedades desta forma. E aqui, eu tenho uma série de formas que eu posso criar. A caneta. Então, se eu segurar essa canetinha, está vendo? Eu tenho possibilidades de caneta. A caneta é bem simplesinha. Você clica, clica. Cliquei, cliquei. Está vendo? Não tem mistério nenhum. E aqui em cima, eu tenho as mesmas configurações que eu tenho para este círculo. Então, o fio e o stroke. Porque o fio é o preenchimento. O stroke é o contorno. Então, você está vendo que está cinza, mas está sem nenhum preenchimento, porque é uma linha. E aí, você pode aumentar ou diminuir os pixels. Você pode transformar em tracejada. Você pode, está vendo? Fazer uma série de modificações. Então, essas são ferramentas simples de desenho que você encontra em qualquer software. E aqui no Photoshop também. Então, gente, ferramentas de criação básicas. Na aula que vem, a gente vai falar dos ajustes de imagem e das alterações que você pode fazer. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua atenção. Não esquece que o curso avançado de Photoshop está lá à venda na Cursos Construir. Dá uma olhada. E muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima.